Quem vive no trânsito de São Paulo está mais exposto aos perigos da poluição, pelo menos é o que revela uma pesquisa feita com taxistas pelo INCOR, o Instituto do Coração. A capacidade dos pulmões diminui e pode gerar graves problemas de saúde. Na capital paulista ela pode ser vista de longe. A camada densa tem até cor. Aqui a poluição é quase duas vezes maior que a máxima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Taxista há nove anos, Francis sente no organismo os efeitos de horas e horas no trânsito. Eu tenho bastante pigarro e tenho coriza também. Tenho que ficar usando aqueles remedinhos para o nariz, para poder liberar o nariz, tomar bastante água, sempre ando com uma garrafinha de água no carro. Uma pesquisa feita em São Paulo com 100 taxistas mostra que além dos tradicionais problemas respiratórios, a poluição pode provocar redução da capacidade funcional dos pulmões. Dois grupos de taxistas foram avaliados. Um deles trabalha em regiões com maior poluição, outro em locais mais arborizados. Os primeiros apresentaram perda de 13% na função pulmonar em relação aos companheiros do segundo grupo. O principal sintoma dessa disfunção é a falta de ar quando a pessoa é submetida a um esforço físico maior, o que muitos taxistas relataram sentir. O problema não é grave, mas pode ser fatal se associado a outras doenças. A poluição é um fator de risco importante para gatilho, para dar crise de asma, crise de bronquite, arritmia, infarto agudamente. Então é muito importante que eles se protejam. O levantamento mostra também que profissionais com atividades externas estão 40% mais expostos aos problemas da poluição do que as pessoas com trabalho em escritórios. Uma dica dos médicos para os taxistas é andar com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado, mas com o filtro em dia. Coisa que Adriano, 22 anos como taxista, não descuida. Você pode ver que meu carro está com os vidros fechados, né? Porque já está preparado para quando ligar, já vai estar com o ar-condicionado ligado.